E aí meu povo, tô saindo pra mais um dia de caminhada Vou gravar um pouquinho pra vocês E eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixem seu like E se inscrevam no canal pra receber mais vídeos Acabei de chegar meu povo, aqui na Praia de Itapuã Vamos fazer a caminhada E depois da caminhada vamos pegar aquela bike do Itaú Pra gente pedalar também hoje, viu? Minha gente, o sol hoje tá, meu filho, de fritar o ovo Tive que botar um chapéu Pra tá suportando a quentura do sol Eu costumo vir mais tarde Mas hoje eu tive que vir mais cedo por conta de alguns compromissos Mas a gente não pode perder o foco, né? Então, a gente tá passando pela primeira Primeira, primeira bicicletada do Itaú Eu vou pro próximo pra ver se eu caminho mais um pouco Pra poder, na volta, fazer a bicicleta, né? Já bati um quilômetro de caminhada Aí vamos pra mais um quilômetro E eu volto aqui pra vocês Uma dúvida, meu povo Eu fazia academia Fácil, na verdade, né? Academia na Smart Mas, ultimamente que eu tô Que a academia, na verdade, né? Tá fechada por conta do decreto em Salvador Eu tenho caminhado na Orroa E eu tenho achado que O desempenho de você fazer uma caminhada na rua Ela é melhor do que fazer numa esteira O que é que vocês acham? Me digam aí Escrevam nos comentários E me digam a opinião de vocês O que é que vocês preferem? Fazer caminhada na rua? Ou vocês Estarem fazendo caminhada na esteira? Sem falar Que nessa vista maravilhosa Quem é que no curso Fazer uma caminhadinha Por mais que o sol esteja quente Fazer uma caminhada gostosa dessa Sentindo o cheiro do mar Ô, delícia É, meu povo As coisas que A natureza pode nos oferecer Outra coisa que vocês Não podem se esquecer Ó De tomar sua aguinha Se hidrate Se cuide Porque não adianta fazer exercício Não adianta caminhar Se você não se hidratar Confesso a vocês Que eu Sou até suspeito De falar sobre água Porque eu sou viciado Em beber água Só pra eu vir caminhar Eu trago dois litros Tem dia que eu bebo três Fora que eu já bebo Durante o dia a dia Em casa Então Beba água Chegamos, meu povo No bicicletário do Itaú Vamos pegar agora A bike Pra gente fazer A nossa caminhada De bicicleta agora Vamos pegar Vamos pegar essa bicicleta Vamos lá Deixa só eu Como é que eu posso dizer? Deixa eu só desbloquear A bicicleta Que eu volto a falar com vocês A E nisso O celular está no meu pescoço Rapaz, que loucura Vamos caminhar de bicicleta De uma mão só Vamos lá Se cair faz parte Então pronto É cair no que se levanta Essa aula é maravilhosa Vocês conseguem me ver daí? Eu acho que o celular vai cair Que eu botei na cestinha Que aqui não é perfeito Então não dá devagarzinho Para vocês ficarem aqui comigo Ae, estou sentindo a brisa Olha o ventinho Ae, caiu Eu falei que ia cair Mas deu para vocês passearem um pouco Sentado na cestinha da bicicleta A areia aqui, meu povo Está bem um pouco de água Vou botar vocês aqui Se hidratar, né? Porque o calor está muito... Hoje está muito quente Está quente, tio Está muito quente Está muito quente Vocês não tem noção de quando está quente Depois de 30 minutos Depois de 30 minutos de caminhada de bicicleta Estou de volta Agora vou fazer a caminhada A pé Até o meu destino final E no final de tudo Eu digo a vocês Quantos quilômetros eu fiz no final Ok? Até já já Beijo no vovô Quanto pombo Estava tudo voando Meu Deus Olha o gatinho Oh, gente Oh, neném Fica assinando Você viu, gente? Você vê É um dos gatinhos Que o pessoal abandona Aqui na Orla de Itapuã As pessoas deveriam ter consciência De não abandonar os seus animais de estimação Porque não é só ter um gato Descartar quando Não tiver mais afim Como qualquer objeto Não São seres humanos São animais que têm sentimentos Que sentem fome, frio Assim como todos nós sentimos Se vocês souberem Tem pessoas que queiram adotar esses animais Fica aqui na Orla de Itapuã Em frente ao tacarejo Manda eles virem aqui adotar os seus gatinhos E é isso, meu povo Estou terminando a caminhada Fechei 7,5 km de caminhada com a bicicleta E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pra minha casa E vamos aproveitar pra finalizar esse vídeo Com essa paisagem maravilhosa E quem gostou do vídeo Deixa o like Segue o canal Compartilha A Gilda está divulgando o canal Que eu estou começando agora E é isso Tenham Um belo dia Uma bela tarde Uma bela noite Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo Mas é isso aí Tchau